Atenção meu amigo, minha amiga empresária, você que está com dificuldade no marketing digital, está perdendo dinheiro, presta atenção nesse recadinho que eu tenho para você, ó, presta atenção aqui. Você sabia que o IEL e o SEBRAE Goiás tem um programa de consultoria em marketing digital? É o Inove Mais Digital, uma consultoria completa, individual, onde uma equipe especializada é responsável por ajudar a desenvolver e aplicar estratégias que vão melhorar o marketing digital da sua empresa. É aquele material produzido para a sua empresa, não é aquela baciada que você vai lá e compra igual para todo mundo, sabe? São seis meses de acompanhamento que vão turbinar as vendas do seu negócio. Mais de 120 empresas já se beneficiaram com este projeto, que agora conta com uma vantagem exclusiva. O SEBRAE oferece um subsídio de 70% para você, pequeno empresário, investir em apenas 30% do valor total do programa. Imagina só, gente, você não pode perder mais tempo, não. Acesse agora o QR Code que está aqui no canto, abre aí a tela do seu telefone, deve estar na mão já e aponta para o QR Code que ele vai te direcionar. Se não, o site está aqui embaixo. Você vai conhecer as melhores estratégias do digital. Vai alavancar as suas vendas, vai resolver o problema da sua empresa e é personalizado, tá bom? Entre em contato agora, pode confiar. Alô, meu amigo e minha amiga, você gosta de se manter ativo e praticar exercícios? Claro, né? Tem que ser. Então fique ligado nessa dica que eu tenho para você. Vem aí a Corrida SESI do Trabalhador da Indústria. Serão provas de 5 e 10 quilômetros nas modalidades masculina e feminina, com faixas etárias que vão de 16 a acima de 70 anos. É para todo mundo participar, hein? A largada será dada no dia 21 de maio agora, em frente ao SESI Multiparque Ferreira Pacheco. E as inscrições estarão disponíveis somente até o dia 15 de maio. Então, ó, corre para garantir a sua vaga. Acesse agora o QR Code que está aparecendo aqui na tela para fazer a sua inscrição. O SESI tem o que você precisa. SESI tem para todo mundo! Você quer um fôlego novo para a sua empresa? Então entre em contato agora com o IEL Goiás. O programa de estágio tem um banco de estudantes capacitados, prontos para se tornarem os próximos colaboradores do seu negócio. São 53 anos inovando, contribuindo para a colocação de mais de 350 mil alunos no mercado de trabalho. Sabe o que é melhor? Com uma efetividade de 70% na contratação dos estagiários em todos os cursos. Olha que bacana isso! O IEL Goiás é referência nacional e o programa de estágio do IEL contribui para o desenvolvimento de entidades privadas e públicas. Por meio daquela interação, sabe? Escola, empresa. Não perca tempo, viu? Aproveite essa oportunidade de ter os melhores estagiários em sua organização. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo telefone 062. Está aqui embaixo, tá? 32160300. Ou WhatsApp, 99624-3600. Tem o QR Code ali e o site também para você entrar em contato. Imagina só, você vai receber o estagiário capacitado, né? Essa pessoa vai se adequar àquilo que a sua empresa precisa. E aí depois, essa pessoa quando formar, já está pronta ali para você contratar. Olha que coisa boa para você e para o estagiário também. Que tal aproveitar a temporada de pesca no Rio Araguaia com conforto e economia? No Hotel SESI Aruanã você pode ter os dois. Durante a temporada de pesca de março a outubro, o hotel oferece pacotes de hospedagem com opções de apartamentos equipados com TV, ar-condicionado e frigobário para até 6 pessoas. Ou uma exclusiva área de camping com ótima estrutura. Além disso, o Hotel SESI Aruanã está localizado em uma das regiões mais belas do Brasil. Proporcionando uma experiência de pesca inesquecível e contato com a natureza. Não deixe para depois. Programe-se e reserve agora mesmo o seu pacote para a temporada de pesca no Rio Araguaia. Não perca mais tempo e garanta o seu conforto e economia na pescaria. Ô, Trembão! Faça a sua reserva pelo site www.sesiaruanã.com.br. Ou pelo telefone que está aqui na tela também. 629-9919-2874. Ou aqui o QR Code também. SESI Aruanã, temporada está vindo aí. É bom demais dar conta. Meu amigo, minha amiga, eu tenho uma pergunta para você aqui agora. Você está com dificuldade de conquistar espaço no mercado? O EAD SESI Senai pode te ajudar com apenas um login. Simples assim. No SESI Senai, são mais de 20 anos de experiência em ensino à distância. Eles têm curso desde a formação profissional até a pós-graduação, que aumentam em até 90% as suas chances de sair com emprego garantido. O EAD SESI Senai tem flexibilidade de horário para você estudar, se desenvolver no seu ritmo, viu? Tudo isso com um login à distância aí do seu sucesso, tá bom? Então, às vezes você está aí pensando, ah, o que eu faço? O que eu faço? Pronto. Entra aqui agora, faz o login que você vai garantir o seu lugar no mercado. Não perca mais tempo. Se desenvolva, conquiste agora mesmo o seu espaço no mercado de trabalho. Acesse o site que está aqui na tela, ó, senaigoias.com.br barra EAD. Ou você pode abrir a câmera do telefone e apontar para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo na tela. Você vai descobrir todas as opções de cursos disponíveis. São várias opções. EAD SESI Senai. Apenas um login do seu maior objetivo.